Para o que interessa, é o seguinte, ó, o que tudo indica... Aconteceu alguma coisa estranha hoje aqui, hein? Meu Deus do céu. Só eu me conforte nesse produto. O que tudo indica é a sessão da Câmara na próxima quinta-feira. Hoje tem sessão na Câmara, mas tudo me parece que de importante vai ocorrer na próxima quinta, exatamente. E promete ser polêmica, porque eles estão planejando votar aí aquela lei para aumentar o número de vereadores de 15 para 23. É isso mesmo. E aí eu vou trazer as informações aqui, tocar para os meus colegas, para a gente já debater esse assunto rapidamente. Aqui já no início do programa de hoje, ó, um estudo de impacto feito pela Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara de Vereadores aqui de Maringá mostra que o impacto das medidas que serão votadas na próxima semana terão aí um impacto de 7 milhões e meio de reais por ano. Já está em tramitação na Casa de Leis o aumento do número de vereadores. E aí o aumento também no salário e aumento no décimo terceiro e também o incremento aí de terço de férias. Esse impacto leva em consideração o aumento do número de 15 para 23, a contratação de até quatro assessores por parlamentar, o aumento do salário bruto de 10 mil para 15 mil e as remunerações do décimo terceiro salário, terço de férias para o período do recesso parlamentar. Caso aprovado, os projetos, as medidas passam a valer a partir de 2025, que é a próxima legislatura. O estudo confeccionado pela Câmara mostra que atualmente a Câmara recebe dois... Isso aqui é importante, tá? Esse estudo também mostra que a Câmara é 2,35% da receita de tributos do município, o que representa mais ou menos 35 milhões de reais por ano. O Legislativo Maringaense, entretanto, ele tem direito até 5% do valor arrecadado pelo município, certo? O que representa aproximadamente 76 milhões. Então, teria direito a 76 milhões, mas fica com apenas 35, se é que dá para dizer apenas. Então, 2,35% é um pouco menos da metade do que teria direito. Aí, para o ano que vem, com 15 vereadores, o custo da operação com despesas de pessoal da Câmara será aí de mais ou menos, seria de 28 milhões, né? Com as mudanças previstas, esse valor subiria para 36 milhões a partir de 2025. O valor do salário do vereador seria de 15.193,35, correspondendo a 60% dos vencimentos de um deputado estadual e o subsídio do presidente da casa seria de 22.790,03 reais. Aí, chega num embrólio, porque a partir desse momento, assim entra na jogada. E eles divulgam uma pesquisa que mostra que 84,4% são contra o aumento de vereadores aqui em Maringá. A pesquisa foi realizada de forma online, registrou aí mil respostas e mostrou ainda que 6,6% das pessoas querem o aumento do número de cadeiras para 23. 3,5% querem aumentar para 17 cadeiras. 4% são favoráveis a 19 cadeiras. E 1,5% gostaria que Maringá tivesse 21 vereadores. E aí, a gente vai agora para essa discussão, a partir de quinta-feira, o que fica bem claro aqui, que me parece que a nossa Câmara é uma Câmara de Vereadores econômica. De 5%, só 2,35% do dinheiro é repassado lá para a Câmara, que ainda em tese, Kim Rafael, acaba sempre devolvendo um pouco. Eu sei que você é um entusiasta do aumento de número de vereadores, mas com a pesquisa da ASSIM, quase 85% da população de Maringá não quer ou não admite aí o aumento no número de cadeiras. Pois é, é importante esse número, Paulo. Eu sou, obviamente, a favor desse aumento de cadeiras aí, desde que sejam preenchidos alguns requisitos, por exemplo, dar maior amplitude para a representatividade, a eficiência da Câmara, para trabalhar realmente para o povo e não ficar sempre os mesmos. Claro que isso não é uma garantia, obviamente, vai aumentar as cadeiras, e isso ficaria à mercê da população justamente para colocar pessoas ali que realmente acreditam em uma possível mudança na nossa cidade através da vereança. Mas o combo que torna o político de carreira cada vez mais expressivo é um problema. Não acho correto ficar aumentando já a questão de valores da remuneração, do 13º, do 13º de férias, até porque se isso realmente acontecer, poderia muito bem colocar na própria CTBS lá, que foi contratado para esse serviço durante quatro anos, bater ponto, digitalzinha lá, ou manual. Acho interessante que isso também ocorra futuramente. É claro que é uma questão muito de filme, de achar que isso seria o que viria a acontecer. A máquina vai crescendo. Eu só espero que a eficiência também corresponda com o enchimento dessa máquina. Então, estamos à mercê. Quinta-feira vai ser um grande dia e vai ser discutido. Agora, como é que vai ser discutido, a Câmara sempre tem aí... A maioria das pessoas acabam falando como é o procedimento da Câmara para votar, um projeto de lei, etc. E ela é bem criticada com isso. E eu acho que quinta-feira não vai ser diferente, vai passar rápido ali, já que todo mundo está querendo esse aumento de número de cadeiras. Todo mundo, quando eu falo, são os vereadores. Professor Jorge, o que toca em pontos importantes, eu quero saber do senhor. Alguns se apegam nos valores, dinheiro, que é gasto, que é repassado para a Câmara, para criticar. Outros se apegam na eficiência, outros se apegam em questões políticas, outros se apegam à representatividade. No que exatamente a gente deve focar para refletir sobre aumentar ou não o número de vereadores em Maringá? Vereador é prestação de serviço público. E, como tal, aplica-se perfeitamente aí o princípio da eficiência. Então, qual é a eficiência do vereador? Me parece que a pesquisa da Associação Comercial é um forte indicativo da qualidade na prestação do serviço, da eficiência. Por essa razão, a maioria, e aí é absoluta, esmagadora, mais de 80% da população entrevistada já disse que é contra. E é contra por quê? Bom, a razão de ser contra está justamente na prestação do serviço de baixa qualidade. O legislador vai e propõe projeto de lei. Tudo bem, isso é comum. E aí vai e propõe nome de rios, por exemplo, com nome de locais que não são daqui, nome de rua, pede requerimento que, quando vem a resposta, não tem desdobramento nenhum. Ou seja, pergunta quanto será feita aquela transposição no bairro tal. A resposta vem, ah, será feita quando seja possível. Beleza, ficou por isso mesmo. Aí você vê a eficiência na cobrança do legislativo ou do vereador, quanto à prestação do serviço do outro poder, que é o poder executivo. E aí você, essa cobrança não tem, porque o vereador busca basicamente ter atendimento no gabinete do prefeito. E quando você busca, como gestão de vereador, somente ser atendido pelo prefeito, me parece que é para fazer política, mas não para cobrar. Vamos lá, vamos colocar números. Parceria público-privada da iluminação. Contrato há 25 anos, mais 5, com aditivos ad infinitum. Veja, qual foi a atitude dos vereadores? Aprovaram na primeira, aprovaram na segunda. Eu representei no Ministério Público, porque havia falhas graves nesse processo. O primeiro projeto foi como um minuto, com 120 páginas, sendo que depois, você sabe que todo o, aspas, estudo teria mais de 750 páginas. E os vereadores votaram. Pronto, foi votado. Aí você vê, mas, peraí, ele está defendendo o que interesse. E você vê o que interesse quando o vereador é no meio do mandato, e isso é uma coisa marcante, que o Maringá, no meio do mandato, vai lá e quer subir para deputado estadual. Essa jogada, você vê, é evidente, é só tomar os resultados das últimas eleições. Um grande número de vereadores foi candidato a deputado estadual. Então, ele é vereador ou ele é pré-candidato a deputado estadual? A minha impressão é que nossos vereadores fazem muito mais um jogo no seu interesse político, da sua visibilidade política, que é uma atuação efetiva na fiscalização. Tanto é ineficiente na fiscalização, que aqui nós comentamos nessa bancada mais de uma vez, a importância do Observatório Social de Maringá, ainda que a gente tenha ressalvas. Mas é um trabalho eficiente quanto ao controle do gasto público. Os vereadores não controlam o gasto público do Poder Executivo. Então, temos uma deficiência marcante. E a mim me parece, eu estou convencido disso, que não há mais representatividade com mais vereadores, porque os partidos políticos já estão postos. Ou seja, a representatividade é de partidos políticos. O sistema é por partido político. Então, essa ideia de que vai ter mais representatividade não há. Teve um texto aí escrito por uns colegas, que eu vou começar a pensar que talvez a ineficiência do vereador esteja na ineficiência dos assessores. Ou seja, um conjunto que todos nós estamos pagando. Obrigado, Paulo. Vamos lá. Rigon, eu quero ouvir de você agora, porque é o seguinte. Nós temos um cenário que mudou na última semana com o, digamos assim, com a aparição da CEM nessa jogada, que é o que a gente já tinha dito em outros tempos. Então, assim, agora divulgo uma pesquisa e, evidentemente, os números são favoráveis àquilo que a Associação Empresarial aqui de Maringá sempre demonstrou, que é contrária ao número de vereadores. Eu queria saber de você se isso pode mudar alguma coisa, até porque a gente já discutiu isso ontem aqui, até falando sobre a cidade de Marialva. Tem algum impacto? Porque o Mário Socal, o presidente da Câmara, ele disse o seguinte. São 14 que estão fechados, não vão voltar atrás, porque assim está se metendo aonde não deve. Onde deveria se meter, não se mete. E agora vem querer fazer ingerência aqui na Câmara de Vereadores. Eu concordo integralmente. A Associação do Sérgio Satário está lá para defender o comerçante. Não tem nada que se meter em uma coisa que é legislativa, executiva ou judiciária. Mas vai tirar de política? Eu vou ler o que... Me perdoa. Não, não, tem uma diferença, né? Tá, me perdoa. Se a maioria defender a pena de morte, você vai defender a pena de morte, Jorge. Mas eles estão fazendo só um questionamento, colocando a votação. A maioria preferiu liberar Barrabá, Jorge. Você liberaria Barrabá, Jorge? Então a maioria nem sempre tem razão. Eu vou ler o que o Gilmar Ferreira... O Lula ganhou. Acabei de falar, né? Vamos lá, vamos lá. É você que está fazendo o que ele vai aprender. Ângelo Rigon, quero continuar. Assim que escreveu o Gilmar Ferreira do diário, do site do diário. Assim não tem interesse que o povo tenha mais o representante. O motivo é simples. Quando é simples, esse executivo, ela vai lá, independentemente de quem o prefeito conversa, são recebidos. Quando estava, e essa é uma pergunta dele, onde estava assim quando o Jair Janot e o Paulique roubaram, saquearam a cidade? E eu acrescento, onde estava assim, quando ela resolveu apoiar o tal do polo aeronáutico, a fábrica de aviões e helicópteros em Maringá, onde foram gastos de dinheiro público. Os jogos de vôleibol que foram gastos de dinheiro público, foi um saque de 500 mil reais na boca do Castro, o Ministério Público abriu um procedimento. Então, e sem contar outras coisas. Vocês nem eram nascidos ainda, e esse pessoal da Sim, que era contra a reeleição, propôs que todo Maringaense nasceria com um e-mail. Todo Maringaense saia com um e-mail do hospital. Nunca saiu do papel. A ideia ótima, ganhou a repercussão nacional. Nunca nenhum Maringaense ganhou um e-mail. Propôs-se-la assim. Então, assim que trata de cuidar do pessoal dela, e ontem, em Marialva, o projeto foi retirado mediante a pressão. Lá foram 99% de enquete de Facebook, foi contra. Como é contra? Um monte de coisa. O que não significa muita coisa. Mas foi em Maringá, pelo jeito, a meio termo. A cidade a vida inteira teve 21 vereadores. De uma hora para outra, se reduz para 15 para beneficiar algumas poucas entidades.